Então bora lá então, pra você nunca mais esquecer a propriedade da potenciação. Professor, o que é isso? X? Olha o tamanho do outro! Aluno, foca no que é importante, a gente vai aprender. Quando as bases são iguais, você soma os expoentes. Calma assim, professor! Ó, 5 mais 2 é 7. 5 elevado a 7. Só isso? Só! Quando é um número dividido pelo outro, mesmo a base, ele pode estar representado assim ou assim, o que você vai fazer? Subtração! Muito bem, aluno! 8 menos 6, ou 8 menos 6, dá 2. Isso aqui é x elevado a 2. Ah, bom! E aqui? Professor, isso é impossível! Não, não é impossível. O que você faz aqui? Você vai repetir o parênteses, você vai repetir 3 vezes isso daqui. Calma assim, professor! Ó, ó, ó. E o que você faz? Quando as bases são iguais, você soma. Você poderia somar. Professor, demorou demais! É, sabe qual que é a dica de ouro? Você pega isso aqui e multiplica. Professor! Só multiplicar, pega qualquer outro número que vai dar certo. E esse daqui? O que você tem que fazer? Você tem que resolver isso aqui primeiro. 2 elevado a 3, 8! Nossa, aluno! Tá ficando bom mesmo. Eu só chutei, professor! Ó, por que que dá 8? Porque é 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8. E x elevado a 8. É isso aqui. Curtiu essa dica? Compartilha, segue o nosso perfil e bora estudar! Tchau, tchau! Vamos lá.